Quando esse time aqui bota raça dentro de campo, aí não tem quem vence. Quando esse time quer, quando esse time bota espírito de vencedor, não tem quem vence. Tem que ser capacitado pra jogar no maior de SC, porra. Nós vamos ganhar a porra do jogo, cara. Liga-me logo, porra. Aí a gente vai matar porra do jogo. Pra cá contra o Figueirense, sempre tem um gostinho a mais, né? A gente trabalha pra isso. Here I come. 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 Confia. Nós vamos ganhar a porra do jogo hoje, velho. Vamos, caramba. Vamos fazer um crescimento bom, velho. Vambora. Vambora. Pra alcançar o objetivo tem que ganhar hoje. Três pontos hoje, rapazes. Mira a parte de cima da tabela. Lembra do objetivo nosso. Lembra do objetivo. Lembra da camisa que a gente representa. Rapaziada, mais importante pelo jogo é o campeonato pra gente. A importância que o jogo vai ter ali na sequência que a gente precisa, hein, mano. A gente precisa ganhar o jogo hoje, velho. Se hoje a gente não ganhar, vai ficar difícil depois pra gente facilitar, mano. Bora, bora. Tudo passa por hoje, gente. Bora, 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 bora. É jogo mental, hein, gente. Não adianta a gente entrar com tanta vontade assim e perder a cabeça, velho. É um jogo mental. A gente tem que ter sabedoria pra jogar, mano. Tem que ter controle emocional, mano. Tem que ter controle emocional, mano. Comunicação é importante, rapaziada. Comunica com o companheiro. Contiva o companheiro. Leva a confiança. A confiança é de dentro pra fora. A gente que transmite ela. A confiança vai te deixar pro campo, não o contrário. É isso. Imposição de caráter. A gente tem que saber que a gente não vai dominar os 80 minutos. A gente não vai dominar os 80 minutos. Mas o que a gente dominar, a gente vai matar a porra do jogo. Isso aí, gente. Isso aí, gente. Isso aí, gente. A gente vai sempre pintuando essa porra. Fazer os caras sofrerem também, era que tiver a bola. Vai sofrer. Vambora, rapaziada. Vambora, vambora. Vambora, vambora! 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 Tranquilidade pra jogar o jogo, inteligência, sabedoria. Joga o jogo minuto a minuto. Muito foco, muita concentração. A melhor forma de ter coragem pra jogar é ter a certeza que se você errar, o cara do seu lado vai correr pra caralho pra te ajudar. Essa é a melhor forma de ter coragem pra jogar. Confia no cara que tá do seu lado. Tenha coragem, tenha atitude, tenha energia dentro de campo. E lembra, potência sem controle não resolve o meu problema. Tem que ter controle, tem que ter equilíbrio e muita energia no campo. Vou atropelar os cara, velho. Sem vaidade, saber cobrar, saber ser cobrado dentro do campo. Você olha que vai ter desentendimento, mas, pô, cabeça no lugar, cara. Tem uma família, pô. Cabeça em pé, velho. Cabeça em pé. O tempo todo jogando de cabeça em pé. O tempo todo querendo resolver. Bate no peito um alenticão e diz, eu vou resolver. Eu vou resolver. Nós vamos resolver. Nós vamos ganhar a bola do jogo hoje. Vamos ganhar fora, 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 fora. Vamos, vamos, fora, fora, fora. Rapaziada, desde que eu me conheço com gente, desde que eu me conheço, cara, eu vim aqui nesse estádio quando eu era pequeno ver os jogos de Havaí. Defendi durante seis anos no Havaí. E muitas vezes também já joguei contra o Havaí. E eu vou te falar, quando esse time aqui bota raça dentro de campo, ele não tem quem vença. Não tem quem vença. Quando esse time quer, quando esse time bota espírito de vencedor, não tem quem vença. Não tem quem vença. E hoje, velho, nós vamos vencer. Começando com 11, terminando com 11. Com tranquilidade. Cabeça no braço. Todo mundo junto. Lá atrás, se nós tivermos que simplificar, nós simplificamos. Nós jogamos com a parte do mundo. Lá na frente, velho. Vai pra dentro dos caras. Vai pra dentro dos caras. Nós vamos ganhar a porra do jogo hoje. Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Vamos, vamos! Vamos buscar o que é, velho? Vamos, velho! Vamos, vamos, vamos! Caramba, caralho! Tem que ser preto! Ei, vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Ei, gente, é pra mim! Bora, bora! É verdade, caralho! Bora, bora! Vamos, bora! Um, dois, três, bora! Bora, bora! Bora, bora! Bora, bora! Bora, bora! Bora, bora! Bora! Criet祖 Criet Cri! Aplausos Modesto, bola para o Andrei Sobe o Havaí, Andrei está pedindo bola Modesto Para ele, cruzamento do Modesto Devolveu, olha o chute Gol Do Havaí na ressacada Abre o placar Andrei numa jogadaça com o Modesto O placar contra o Figueirense sempre tem um gostinho a mais A gente trabalha para isso Para dar o nosso melhor aqui dentro do Havaí E se Deus quiser a gente vai ter uma sequência melhor aí Aplausos 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 É o time da raça, vamos em busca da praça, a maia é paixão, vamos, vamos verão. Bora, 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 pra vocês aí caramba, vitória de novo. Matamos os caras, porra! Boa, show de bola, vamos descansar, vamos curtir nossas famílias agora, e aí pensar na semana que agora a gente tem dois jogos importantíssimos, a gente vai buscar o campeão. É o rapaz, 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 a gente vai buscar, a gente vai ver. Sabe-la, vôo, piso, a gente vai ficar lá. Clan Doida! x A CIDADE NO BRASIL